Um abraço pra você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Vitor Laraújo, nesta segunda-feira, vou te acompanhar na próxima hora com os principais assuntos, com as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Estamos juntos, espero que o seu final de semana tenha sido o melhor, ao lado daquele que você ama. Você que viveu, inclusive, o Dia dos Pais, pra quem não viveu, estamos aqui também já firmes pra poder dar sequência a uma programação variada e genuinamente alagoana na manhã desta segunda-feira. Uma segunda-feira chuvosa na capital alagoana, mas nós que estamos na capital Maceió, Queremos estender também esse abraço pra você que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, em qualquer ponto do planeta, pelo aplicativo TV Mar, que você baixa para seu smartphone e que é gratuito. Você acompanha o amplo conteúdo que a TV Mar Canal 525 coloca à sua disposição e as nossas redes sociais, que traz toda a repercussão e a movimentação aqui no nosso estúdio, com a participação de entrevistados, as nossas matérias, as reportagens que estamos, neste exato momento, executando, algumas sendo preparadas pra poder, daqui a pouco, levar a informação até você. Lembrando sempre que o programa TV Mar News tem o conhecimento de Plano de Saúde Apivida, a maior operadora do Norte e Nordeste. Muitos serviços oferecidos, não somente na área de saúde, mas também na área odontológica. Você já conhece, Apivida, no Norte e Nordeste, não tem pra ninguém saúde pra valer. Sempre aqui um oferecimento do operador Apivida. Bom, vamos abrir o programa de hoje. Como de costume, estamos sempre trazendo muita informação. A situação que nós estamos agora a mostrar pra você, telespectador, envolve os ferroviários. Toda aquela situação que também acabou obrigando centenas de famílias a deixarem suas casas nos quatro bairros atingidos diante das mudanças, alterações de solo e possível tragédia promovida pela Braskem, acabou também fazendo com que os ferroviários buscassem alternativas. Você vai entender melhor essa história diante dessa reivindicação com a mudança no cenário de negociações para a estratégia continuar executando os serviços no transporte ferroviário aqui em Maceió. Vamos lá. O Sinfeal, pra quem não sabe, é o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias do Estado de Alagoas, que tem buscado alternativas diante daquela tragédia que acabou provocando a saída de centenas de pessoas dos quatro bairros atingidos pela mineradora Braskem. E o sindicato protocolou na última semana uma denúncia com a Companhia Brasileira de Transporte Urbano, a CBTU, sobre o conflito de interesses envolvendo a empresa Sistra Brasil, que é uma empresa de consultoria e engenharia contratada pelo BNDES, para poder também acompanhar e ver também, através da realização de estudos, viabilizar o processo de privatização dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros nas regiões metropolitanas de Maceió. Quem tem acompanhado todo o processo é o vice-presidente do Sinfeal, que vai conversar com a gente, que é o Marcos Feijó. Marcos, como anda esse processo e o que de fato está acontecendo para que o sindicato tenha se manifestado desta forma? Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. O Sinfeal está acompanhando de perto todo esse processo que envolve a Braskem e a indenização e a devolução do transporte ferroviário para a capital maceióense. E achamos estranho, acompanhando o processo que está acontecendo, uma apresentação, na verdade, que a Braskem está fazendo para a CBTU lá no Conselho, em Brasília, onde a empresa que está dando assessoria à Braskem é a Sistra Brasil. E em uma pesquisa rápida, a gente detectou que essa mesma empresa que está trabalhando para a Braskem contra o governo federal, nessa situação, nessa ação em que a CBTU pede que a Braskem dê de volta o sistema ferroviário da capital maceióense, a Sistra Brasil é a mesma empresa que trabalha para o governo, nesse caso do BNDES, no processo de desestatização das empresas. Ou seja, ela tem informações totalmente privilegiadas da CBTU Maceió, valores, pessoal, financeiros, danos, tudo o que a gente pensar e o que a gente não pensar, a Sistra Brasil conhece hoje da CBTU Maceió. E achamos interessante a Braskem procurar exatamente essa empresa para lhe dar assessoria nesse processo de indenização pelo dano causado à CBTU lá no trecho do Mutange. Agora, Marcos, é importante dizer, a lei, ela permite que isso aconteça? Como é que o sindicato tem acompanhado esse processo? Se tratando de uma empresa que tinha, por exemplo, alguns interesses apresentados inicialmente e que agora acaba também, hoje, estando ao lado de um dos acusados, da empresa acusada, no caso, a Braskem, neste ponto. Isso é um duplo interesse, né? É o que a gente já consultou o nosso jurídico, já estamos a par, inclusive, com ele, de todo esse processo, em que vamos dar andamento, né? Já estamos acionando o jurídico e, talvez, Tribunal de Contas da União e etc., para que considere a Sistra Brasil incompetente nesse caso e também condene ou torne contaminado todo o processo de estudo que ela fez para o processo de desestatização da empresa. haja vista o erro crasso que ela comete em ir trabalhar para uma empresa que está, né, em um conflito jurídico com o seu outro patrão, que é o governo federal. Bom dia, Viderlan. Realmente, além da pandemia, temos esse problema do crime ambiental da Braskem, né, que vem ainda calejar mais, sacrificar mais a população, né? São mais de 45 mil pessoas deslocadas, né? E a gente tem aí essa luta agora com a mobilidade, né? Buscar que a Braskem faça algo pela mobilidade urbana, né? Que é o que ela ainda não fez, né? Ela ali combinou em extinguir a Rua Major Cícero, né? Do Mutange, onde não passa um pedestre, não um ciclista, muito menos a linha férrea, nem ônibus. E, até o momento, ela ainda não fez o investimento de mobilidade urbana, reparando a população e toda a sociedade de Maceió. É a reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias do Estado de Alagoas, que nós, da TV Mar Canal 525, estamos acompanhando e trazendo na nossa programação. E que, no final das contas, acaba sendo realmente uma coisa que precisa de esclarecimentos. Quando se trata de uma empresa que prestava serviço e que promoveu todos os estudos, as alternativas para a CBTU, hoje, por exemplo, está apresentando ou uma certa aproximação, os sinais de que a Braskem, que está sendo apontada, por exemplo, como a principal responsável por esses danos provocados a centenas de moradores, fazendo parte, por exemplo, deste processo. E nós vamos continuar trazendo mais informações na programação da TV Mar Canal 525, a Nete Claro, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Muito bem, está certo, então. Você acompanhou um pouco do drama vivido pelo Sinfeal, o Sindicato dos Ferroviários, e que cobra da justiça, já provocou o Ministério Público, querendo, claro, uma mudança de comportamento quanto a essa situação que envolve uma empresa que realizou, participou desses estudos e que agora eles apresentam acusações e provas de que essa empresa estaria do lado da Braskem. Vamos continuar acompanhando os fatos e trazer com clareza para os nossos telespectadores nos próximos dias o desdobramento desse assunto. Eu tenho o prazer de anunciar daqui a pouco a entrevista com o deputado estadual Ricardo Nezinho, ele que vem fazendo várias ações e lançando projetos também para poder ser colocados em votação e, naturalmente, entre esses projetos existe a construção de um hospital do Iduz. Ele vai explicar melhor daqui a pouco depois do intervalo, mas antes eu quero pedir para você, telespectador, que ainda não tem uma ideia desse momento de pandemia, o que tem sido, pelo menos, exigido em uma mudança de comportamento para o perfil profissional, dar uma olhada na qualidade e também na oportunidade de uma preparação melhor profissionalmente que o Senac tem oferecido. Vamos acompanhar a matéria. Atenção para você que está desempregado, desalentado, já cansado e cansada de procurar oportunidades. Olha, atenção, hein? O Senac Alagoas está com 400 vagas para cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. E é exatamente sobre isso que nós vamos passar essas informações conversando com a gerente de unidade de programas sociais do Senac Alagoas, Natália Marques. Natália, que notícia boa e grande oportunidade essa, né? Isso mesmo, né? O Senac vem aí com mais de 400 vagas, né? Em diversos cursos, não só em Maceió, como também em Arapiraca, né? São cursos gratuitos, cursos através do nosso programa PSG, que é o programa Senac de Gratuidade, que vem aí beneficiar, né? Pessoas de baixa renda, que têm uma renda familiar mensal, per capita, de até dois salários mínimos, certo? Então, é importante que a pessoa que tem interesse em fazer os cursos, acesse nosso edital, né? Através do nosso site, que é o www.alcenac.com.br. Lá estará disponível o edital de consulta para que vocês tenham acesso a todos os cursos disponíveis, período de matrícula, né? Onde serão realizadas as aulas, de que forma serão realizadas, a quantidade de vagas e os pré-requisitos também. Natália, agora vamos falar detalhadamente sobre as oportunidades, 400 vagas e quais as áreas principais. Certo, serão vários segmentos, né? Que serão ofertados. Nós temos vagas na área dos cursos técnicos, né? Na área de hotelaria, curso na área de logística, na parte de administração, temos curso na parte de recriação, de beleza, na área de manicure, pedicure, massagistas, e entre outros cursos. Cargo horário, na grade aí, como é que a gente pode situar o pessoal? O pessoal também já começar a pensar em se programar. Exatamente. Falando das inscrições, as inscrições de vários cursos já iniciam agora, dia 5 de agosto, amanhã, tá? Mas é importante verificar o período de matrícula de cada curso, tá? Não é de tal, consta aí, isso é importante, certo? E aí, com relação à calcularia dos cursos, nós temos cursos que vão, variam, de 160 horas, tem os cursos técnicos, que são cursos mais longos, né? De 800 horas. Vamos repetir para fixar bem essa oportunidade que o SINAC está dando a você de baixa renda, até dois salários mínimos, renda familiar. Vamos falar, mais uma vez, repetir, reforçar, o site presencialmente, como se daria. Enfim, e os telefones, até que você queira passar, fique à vontade. Certo. O acesso ao site, né? Dará essa possibilidade de você estar verificando as informações referentes a todos os cursos. Então, acessa o site, é o www.al.senac.br, né? E também temos os nossos telefones de contato, tá? Para que você possa estar falando através do WhatsApp, e tem o 0800. O WhatsApp é o 99302-6120, e nosso 0800 é o 0800-082-2005, tá? Através desses números, vocês podem estar ligando e tirando as dúvidas que tiverem a necessidade, certo? Mesmo diante da pandemia, os postos de trabalho desse país, infelizmente, diminuíram muito. Mas as oportunidades estão aí. E uma dessas, você fique atento, porque essa oportunidade faz de você um profissional qualificado, principalmente você aí de baixa renda, que está precisando de ter algo para oferecer ao mercado e também adentrar nesse mercado competitivo nessas áreas que foram citadas e que o Senac lhe dá essa grande oportunidade. Fique aí com essa ideia na cabeça, mas tome as providências para você se matricular, se inscrever e vir aproveitar esses cursos importantíssimos, profissionalizantes que o Senac lhe oferece. aqui do Senac, quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardão de Belo, canal 525 Net. Claro. Muito bem, Fernando Palmeira, essa sim é uma ótima oportunidade para você, telespectador, que quer ser inserido ou reinserido ao mercado de trabalho, voltar ou se apresentar de uma proposta muito mais qualificada e tenho certeza que nessa linha de competitividade nos tempos atuais, você tendo uma melhor formação, pode ter certeza que a vaga de emprego fica bem mais perto para você. Nós vamos agora a um rápido intervalo, na volta nós vamos conversar aqui no estúdio com o deputado estadual Ricardo Nezinho, do MDB. Ele vai trazer projetos, ideias e também situações que pretendem ser executadas para o Agreste, para o Sertão e para todos os alagoanos. É logo depois do intervalo, voltamos já.